E aí galera, beleza? Esse episódio aqui do Sekiro que é o último, né, o final churra O último vídeo de Sekiro, não, o vídeo não, porque ainda vai ter mais umas coisinhas Mas de final, história, esse aqui é o último E nesse vídeo eu não pude gravar o áudio junto com a gameplay Porque tava muito barulheira aqui na minha casa Tinha barulho aqui, tinha barulho ali Tava difícil de gravar com áudio No dia que eu gravei esse vídeo aí Então eu gravei só a tela Eu não vou ficar falando por cima, porque a minha voz não interessa Porque, digamos assim, o momento surpresa, aquela reação pá Já era, já passou E realmente esse final churra aqui é um final meio Meio não, é muito, muito ruim Ruim demais, esse final aqui é horroroso Obviamente esse aqui não é o final verdadeiro O final verdadeiro ou é o regresso Ou é o... Regresso e o purificação, né? Ou é o regresso ou purificação, que é o final verdadeiro Ainda bem que esse churra não é o verdadeiro, né? Porque nesse churra, cara Vocês vão ver mais pra frente aí Enfim, eu ainda não... Eu fui burro nessa gameplay E eu não peguei a lâmina mortal Aí eu lembrei que eu não peguei a lâmina mortal Fui lá e peguei a lâmina mortal Enfim, eu vou cortar pra parte aqui Que eu já entro na batalha Faço a decisão errada Lá eu renuncio, eu curo Começa as batalhas que é contra Emma e Wishing Não dura muito Esse quase que vai ser o vídeo do Sekiro mais curto de todos Mas, enfim Fique com o vídeo 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 O que é isso? Essa é a minha espécie... É uma espécie... Isso é uma espécie... A sessão do povo de conflito... Mas... E a luta da jovem do time... O meu filho agora não é... E o meu filho agora... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?